Salve galera, vídeo rápido aqui mostrando a localização de um bunker em Milton e também eu achei galera nesse bunker a torta de sobrevivente é uma receita muito boa aí que ajuda no enclausuramento principalmente e a possível localização tá, então se você estiver passando aqui por Milton vale a pena dar uma passada aqui e ver se essa receita tá ali e se tá esse bunker aqui porque o jogo ele é meio randômico tá não quer dizer que se eu achei aqui tu vai achar esse bunker ele fica lá na parte norte do mapa aqui de Milton é lá onde é que tem uma ponte toma cuidado porque nessa ponte aí tem um urso eu inclusive encontrei ele ali, consegui dar umas flechadas nele e já garantir um pouco de carne pro nosso personagem aqui no intruso eu tirei essas imagens das lives que eu tô fazendo no modo intruso depois que tu pega essa parte ali da ponte tu pega pra direita, vai ter uma passagem ali na direita com bastante neve e no fundo dessa passagem vai ter uma caverna passa por essa caverna, tu vai depois acessar o próximo lado ali e logo em seguida descendo um pouco tu vai avistar ali a escotilha pra entrar no bunker lá dentro na esquerda, em umas caixas ali eu achei essa receita pra mim é uma das melhores, ela ajuda na estamina, ajuda na condição total do personagem e no enclausuramento ela tem um debuff ali na parte de peso que o personagem pode carregar ela é só um pouco difícil de executar ela, de fazer ela, tá tu precisa de bolotas moídas, o cogumelo hash, raiz de bardana, óleo, água e sal então é muitos ingredientes, mas é uma receita bem legal no bunker ainda tinha um martelo pesado quem estiver procurando um martelo pesado também é uma boa passar aqui lembrando que galera, talvez você venha aqui, ache o bunker e não ache essa receita essa receita ela aparece meio randomicamente entre os bunkers mas se estiver passando por Milton, não custa dar uma passada aqui e ver se tá essa receita tem um outro vídeo no canal galera, que são 7 receitas especiais, a localização delas e essas receitas desse outro vídeo, elas são mais fixas, tá vão tá ali onde é que eu mostrei, ou na casa ali onde é que eu mostrei por exemplo, aqui em Milton, né, tem aquela casa da mãe cinzenta tem uma receita lá dentro, às vezes muda de lugar, ou tá na cozinha, ou tá na sala mas essas são mais fáceis de achar essa que eu tô mostrando nesse vídeo é um pouquinho mais difícil, talvez vai tá aqui ou talvez vai tá em outro bunker se eu achar em outro personagem futuramente aí em outro bunker, eu posto aqui também um vídeo então o vídeo é esse galera, é mostrar aqui esse trechinho da live onde eu encontrei esse bunker e essa receita que às vezes na live, né, é muito grande não se perde um pouco a informação até o próximo vídeo, até a próxima live fui, valeu!